Falo pra você que nos últimos tempos tem feito muito calor aqui em Manaus, você percebeu, né? Inclusive o solzão que tá aí fora tá demais, 25 graus já. E as pessoas estão procurando diversas formas de se refrescar. O comércio, por exemplo, já sentiu um aumento na procura de ar-condicionado e também ventiladores. Ventilador, ar-condicionado e até um banho fresco. É o verão, mudando o hábito do amazonense. Todo mundo procurando uma forma de se refrescar. É muito complicado tomar banho várias vezes pra ver se mantém. No momento, infelizmente, não na minha casa, a gente não tá usando ar-condicionado. Então a gente tem que fazer o possível de manter com vários ventiladores. Na minha casa tem o ar-condicionado e o ventilador. Mas sem nenhum dos dois, não tem como sobreviver nesse calor. Ar-condicionado ali no modo turbo, pra poder aguentar mesmo. Conseguiria ficar sem? Não. Eu tenho que dar algum jeito. Jonathan está em Manaus há quatro meses. E com a chegada do calor, teve que se adaptar. Eu venho de Florianópolis. O clima é um pouquinho diferente, né? Até tive um susto no início, porque foi muito estranho. Eu vim de um lugar que é um pouco mais seco pra um lugar que é muito abafado. Então, no início foi complicado, agora parece que tá ficando muito pior, né? Porque estamos no início do verão amazônico. Então, não sei como vai ser minha adaptação ainda. Tenho pouco tempo aqui. Mas acredito que vou até o fim, né? Vamos encarar o verão. O Amazonas, enfim, começou a vivenciar a redução do período de chuvas. E com isso, a chegada do verão amazônico. E nesse período, as temperaturas se elevam. E o amazonense precisa procurar alguma forma de tentar se refrescar. Uma delas é comprando ventiladores ou ar-condicionados. A Márcia é gerente de uma loja de eletrodomésticos em um shopping na Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo ela, nesse período, aumenta a procura por produtos de refrigeração. O verão vai até setembro. Então, a gente tá já se preparando pra essa ruptura e não faltar ar-condicionado. Principalmente os ar-condicionados de janela de 7.500 a 10.000. Que há uma procura ainda por ar de janela. Mas os splits ainda continuam sendo os mais vendidos. Porque o cliente ainda procura muito splits devido à economia de energia. De acordo com uma pesquisa da Câmara de Dirigentes e Logistas, a venda de aparelhos de ar-condicionado cresceu 18% em relação ao ano passado. E não é só esse equipamento que está sendo procurado. Os ventiladores aumentaram as vendas em 10% nesse último mês. Em ventilador, continua sendo uma procura muito grande. A gente tá com um crescimento também de 33% em relação ao ano passado. Esse ano cresceu muito em relação ao ano passado a linha de ventilador. E a gente tem muita variedade de produtos. A Franciele é vendedora de uma loja no bairro Aleixo. E acompanha de perto a preferência dos clientes em equipamentos que ajudem a diminuir o calor. O que tem saído mais é o ar-condicionado inverter. São os mais procurados por questão de economia de energia. A vendedora também alerta que o tipo de ar-condicionado tem que ser de acordo com o ambiente em que ele for instalado. Tem gente que compra um ar-condicionado de 12 ou 8 mil BTUs para uma sala enorme. Esse ar-condicionado, conforme for aumentando a temperatura, não vai conseguir gelar o ambiente, não vai conseguir satisfazer o calor, né? Como tá muito quente hoje em dia. O ideal hoje em dia mesmo é o de 18 mil BTUs pra cima, né? Porque os de 12, de 8, dependendo do local, não tá satisfazendo o cliente. Para quem mora na região norte, ficar sem se refrescar não é uma opção. Na sua casa onde você tá agora no momento, o que você tem por lá? Ventilador, ar-condicionado? Geralmente é uma combinação dos dois, né? Tem ar-condicionado, ventilador. A gente, quando vai de um cômodo pro outro, assim, acaba ligando o ar-condicionado lá esperando gelar um pouco pra depois ir pro próximo cômodo, porque realmente é complicado até dentro de casa aguentar esse calor. No momento, conseguiria ficar sem os dois? Não, né? Até o ventilador a gente dá um jeito, mas o ar-condicionado não tem como não. Socorro, né?